Salve, salve galera! Álvaro Fernandes do Estruturando Ideias. Antes de mais nada, que dois segundinhos inscreva-se no canal, ative as notificações pra você não perder nada. Temos uma área de membro também, se você não conhece, com vários detalhes, vários benefícios exclusivos, desde grupos exclusivos e vários outros benefícios pra você. Beleza? No vídeo de hoje é o vídeo mais explicativo que eu vou falar sobre a restrição que Portugal estabeleceu aí nos voos brasileiros. Hoje vou explicar um pouquinho também o que está acontecendo. Tem várias novas variantes aí no mundo do Corona e por isso o mundo todo está tomando uma precaução um pouco maior do que já havia tomado anteriormente. E por isso no dia 27 de janeiro, Portugal estabeleceu que a partir do dia 29, dois dias depois, na sexta-feira, dia 29 de janeiro, vai começar a valer a restrição. Não vai poder entrar e nem sair pra voos brasileiros. Exceto por repatriação e serviço humanitário. E mesmo assim, pra esses dois casos específicos, tem que mostrar o teste de Covid negativo. Então se você tem viagem marcada pra Portugal, dê uma olhada com a companhia aérea, porque às vezes eles podem demorar um pouco a te avisar e de repente você vai ficar perdido. Essa restrição vai valer até dia 14 de fevereiro. E dia 14 de fevereiro, eles vão reavaliar, na verdade um pouco antes, dia 12, 13, vão reavaliar se vão estender ou se vai cair. Isso daí vai ficar tranquilo, vai ficar aberto e você vai poder voltar a Portugal. Lembrando que a gente vive um momento bem delicado, bem complicado e pra ser turista nesse momento, vai exigir algumas coisas bem complicadas. Então não é o momento pra ser turista, mas caso você tenha família, precise ir, dê uma olhadinha em todas as informações antes de se meter em furada. Beleza? As informações, tem todos os links aqui, todas as notícias que eu dou, eu coloco o link aqui. E muita gente me pede isso pelo Instagram, então eu tô fazendo esse vídeo aqui no YouTube. Também tem o Instagram, se vocês quiserem seguir, sigo aqui o Instagram. Eu sou jornalista de formação, então essas notícias assim, eu me sinto bem em falar com a câmera, em notificar essas coisas. Outra coisa também, já uma dica extra, esse tempo que a gente tá ficando em off, que a gente não pode viajar, a gente pode planejar daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a dois anos. Então se planeje pra você viajar mais tranquilo daqui a um tempo, beleza? Tem vários vídeos de Portugal aqui, então dá uma olhadinha nos cards e também no finalzinho ali, na descrição. Muitos vídeos de Portugal e da Europa também. Caso você queira fazer um Eurotrip, eu já passei por mais de 30 países na Europa, tem tudo detalhadinho, beleza? Então espero que vocês tenham gostado e não esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações, em breve a gente vai estar na estrada, a gente vai estar vacinado e vai estar todo mundo bem, assim eu espero. Óbvio que muita gente perdeu entes queridos, eu também, mas assim, a gente vai ficar bem na medida do possível, todo mundo se ajudando, respeitando e em breve a gente se vê aí na estrada, beleza? Então um grande abraço a todo mundo, dê uma olhadinha na descrição, tem vários links legais, de curso, o nosso grupo do Telegram gratuito também, pra você ficar sempre inteirado aqui nas redes, beleza? Um grande abraço, fui!